E aí o momento, né? A gente fala sobre ele, sobre esses aplausos dos torcedores em pé nas arquibancadas do Enfio. Um movimento organizado por torcedores do Liverpool, por torcedores do Liverpool, pra que no minuto 7 houvesse os aplausos. É o incentivo a Cristiano Ronaldo vivendo o drama que tem vivido desde ontem. Que caráter, que atitude da torcida do Liverpool. E aí o canto, dizendo que Cristiano Ronaldo jamais caminhará sozinho, é de arrepiar. Uai, seu app de vídeos curtos.